Então, do grande círculo, o perdão, entrega para a Samares, o grego mais do lado direito agora, procura um salve, um toquezinho, foi para a Samares, encosta do lado direito, vai para a Max, vai fazer o cruzamento, o Lima, atira o gol! É gol do Benfica, o Lima! Benfica, gol! Sassana, gol! O Benfica, Lima, bastou, bastou meter um bocadinho da velocidade no jogo, o Benfica chega a gol, o Lima marca, oito minutos na primeira parte. Mas ganha ainda Sálvio, e Sálvio pode ir para o 2-0, Sálvio pode jogar para lá, Jonas está sozinho, dá a bola para o Limas, Jonas, Jonas ainda, gol! Benfica, Jonas! GOOOOOOOL! 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 O do Benfica! Jonas! Meia hora de jogo! Benfica 2, Penafiel 0, e Lima não quis marcar. Toma lá Jonas, marca tudo! Há Guigui para já, a bater, a bola para a frente, o corte é de Jardel, Cabeça mete a bola à disposição de Lima, e Lima, Tanga, Pedro Ribeiro pela frente, entrou na grande área, Lima vai para a linha, pode fazer o cruzamento, levou, puxa para o pé direito, bola para trás, para Pizze, pode encher o pé, atira, Pizze, gol! 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 Pizze! Gol! 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 ou mais de metade desta jogada, muito bem construída depois na zona de finalização por Lima, de cabeça Jardel a desmarcar lá na frente o ponto de lança da equipa do Benfica, que levou a bola até à linha de fundo, tinha um adversário pela frente, fez um passo inesperado, toda a gente pensava se calhar que Lima ia colocar a bola ali na zona da pequena área, não, coloca a bola rasteira para a zona da meia lua, para a entrada da grande área onde depois Pizzi resolveu com classe, acariciou a bola com o pé direito e rematou mais em jeito do que em força, eu creio que um remate ali à flor da relva praticamente a bola vai morrer junto ao ângulo inferior esquerdo da baliza de Aguiga que ainda voou para lá para tentar tocar na bola, tocou-lhe, é certo, mas a bola entrou, grande remate de Pizzi, um golo típico do médio da equipa do Benfica que Jorge Jesus recuperou e de que maneira, vai entrar Talisca daqui a pouco na formação encarregada, olha o Lima, o Lima vai para o quarto, o gol! GOOOOOOOL! Benfica Lima! GOOOOOOOL! É do Benfica! GOOOOOOOL! Do Benfica Lima! Pisa na partida, dois golos, duas assistências, é homem do jogo, o Benfica 4, Penafiel 0!